O melhor tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui Quando o mundo dava amor a mim E cais do araújo, pinho, tamarim, dedinho, nunca me esqueci Onde o imperador vem, jim, jim Cana, doce, santo, amar, o gosto muito raro, trago em mim um pudim E uma estrela sempre a luz, sim Onde dá trilhos, subamos, palpação dos anos, eu não te pedi Mesmo a valetina do fim O ar da matriz, são conde, no trólio, no bonde, tudo é bonde, bem Mas se aquela culpa aperta, aquela coisa zesta, não dá pra entender O apoio e o rio, suba, e Perná de Papa, onde Cristo, na maravilha, Bish Maria, Mãe de Deus Será que esses olhos são meus? Cinema, traço e o rio, suba, nos graus Cinema, traço e um dental, trilhos urbano, os graus Cantando o balance Com voce e lembra de voce Com voce Com voce e lembra de voce Com voce Com voce Com voce Com voce Derrúcia